Presta atenção O seu caminho, o seu caminho Tua vontade tem que estar, aonde? Nas nuvens, mas os seus pés Firmados no chão, no chão E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer Fará você voar ao encontro deste Deus E a vida neste sonho está na fé que cobre os montes E o grão de mostarda Virá ser árvore gigante Gigante Deus pode nos dar Muito mais além Do que nós pedimos Ou pensamos O diabo pode nos tirar apenas Uma flor Mas jamais tirará A nossa firma vera Deus pode nos dar Muito mais além Do que nós pedimos Oh, pensamos O diabo pode nos tirar Uma flor Mas jamais tirará A nossa firma vera Aleluia! Oh, pensamos Uh, creia Creia Creia, povo de Deus Oh, pensamos Deus pode nos dar Muito mais Muito mais, muito mais além Do que nós pedimos O diabo pode nos tirar A pena Uma flor Mas jamais tirará A nossa firma vera A nossa firma vera A nossa firma vera Ouvi o dinheiro Ouvi o dinheiro A nossa firma vera Porque nós temos